Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo, são 9h21 da manhã, pouco atrasado, do dia 19 e do 8 de 2024. Vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo, link para a lojinha também. Lembrando sempre o portfólio com todas as operações feitas abertas no canal. Eu começo com um disclaimer, que eu falo que não dá mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de sexta-feira misto, mais para o lado negativo, para o portfólio, volume baixo. Acontecimentos, a gente tem a Oncoclínica conversando sobre fusão com a Aliança, a antiga aliar, está de acordo com fontes, nada confirmado ainda, mas pode ser um movimento que mude bastante a situação para as duas operações, a Aliança já fora da Bolsa, mas de qualquer forma pode, não sei, dependendo de como for a situação, pode abrir um espaço para a volta de negociação e por aí vai. O MEC autorizando 60 vagas de medicina na Cogna e também 60 vagas de medicina na Cruzeiro do Estudo Nacional, ambas no portfólio. E BCBR vindo bem acima do esperado em 1,4%, que foi comentado extensivamente no compondo a tese de sexta-feira, diga-se de passagem, foi um compondo a tese bem aprofundado, então vale a pena dar uma olhada. E a China considerando Helicopter Money, basicamente distribuir dinheiro para a população, não vejo ainda a China com condições de simplesmente com base em estímulo colocar a economia para funcionar efetivamente. O minério acabou sentindo, mas volto a reforçar, é aquela crença contínua que eles têm de que agora vai dar certo, agora vai dar certo, agora vai estimular, acho que é equivocado a coisa como um todo. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de sexta-feira, Grupo Casos Bahia, Alpargatas, Açaí, Minerva, Azul, Cogna, Cruzeiro do Sul Educacional, Guararapes, Lojas Renner, Melnick Multi, Antiga Multilaser, MRV, Serena e Dux e Zemp. Temos várias análises aí, 5 análises que saíram durante o final de semana, todas elas bem relevantes para ativos do portfólio, vale a pena dar uma olhada. E dúvida, dúvida estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos na live hoje das 8 às 10 da noite, tirando dúvida de vocês. Valeu galera, beijão!